é uma carrocinha de cachorro quente espia só o vendedor olha para o lado olha para o outro disfarça não vem ninguém a lá ele tá entrando a mão dentro da calça aquela mão que segura o cachorro quente a lá ele tá coçando o cu com a mão moça ou moça não compra o cachorro quente não com um recente do poema a gente começa esse vídeo aqui e aí como é que vocês estão vocês estão bem estão sim bom o vídeo de hoje vai ser um react de um tiktoker que eu sigo ele há um tempo aí eu sigo ele desde quando a conta dele era bem pequena tá ligado desde o início eu lembro que quando eu segui ele eu já tinha bastante seguidores e ele tinha ele tinha pouco eu seguia ele na minha antiga conta do tiktok já mano o humor dele é tipo um humor muito quebrado o vídeo dele é aquele tipo de vídeo que você fica com tanta vergonha alheia que fica engraçado mano tipo é um é um ator muito bom mano o moleque é um ator muito foda eu vou mostrar para vocês aqui ó colocar aqui na tela o perfil dele esse é o perfil dele então tá na tela aqui ó esse é o perfil dele é reis underline raf ele já tem 829 mil seguidores tiktok 40 milhões 40.6 milhões de curtidas mano e os vídeos deles são basicamente todos os vídeos são virais não tem vídeo com menos de 100 mil visualizações aqui rapaz aqui mano ele os vídeos deles são eles sempre que ele solta um vídeo raiva porque ele tem um humor muito refinado e quebrado ao mesmo tempo e o humor muito bom mano o humor que eu gosto se eu gosto é porque é bom e o merangue e vamos para o vídeo né não fala não vamos falar isso não vou isso tá zoando bom esse é o perfil dele bom eu separei alguns vídeos dele aqui alguns talvez eu já tenha visto outros não mesmo que eu tenha visto talvez você não viu e vai rir junto comigo aqui vai achar legal achar bacana se supimpa aí e é isso bora reagir adivinha quem é recém perdeu a virgindade cara é só para um vídeo é só para um vídeo é só para um vídeo aí o cara tá andando na rua aí o cara tá andando na rua ver ele e falar aí sim mano foi o boa transa aí ela fala meu irmão e o carinha não viu o vídeo até o final tá ligado aí né é só chamar a polícia e vida que segue e até avião mano até avião quando eu vou gravar é acontece até daqui a pouco a rússia invade minha casa aqui o putin aparece aqui dando voadora na minha nuca você conta uma coisa engraçada agora você conta uma espacinha eu acabei de soltar um dedo fez o que solteiro o que eu tô fazendo respirando quem é que respira assim cara eu ah mano esse moleque é muito bom mano ele é muito bom cara mano não tem o que falar dele ele é bom demais mano ele é bom demais cara é o humor que dá uma vergonha de você assistir eu fico com vergonha por ele mas é aquela vergonha que você fala mano é muito engraçado tá ligado você fica com uma vergonha alheia e fala mano eu não acredito que ele tá fazendo esse tipo de vídeo mano mas aí eu lembro que eu faço também então tá tudo bem vai dar certo hoje eu não vou beber eu mais tarde na festa eu bebi álcool não exatamente é água mas representa o álcool que eu falei que não ia beber na festa mas é água só tô fazendo um vídeo aqui para a internet não é algo é água mas não o vídeo é álcool, tá? Tô bêbado Mentira, é água Mas pro vídeo é álcool Eu acho que alguém se divertiu um pouco demais aqui ontem à noite e não fui eu Eu tô falando de ti e do meu pai Eu ouvi Ah, mano, mas... Caramba Não, porra, ele não dá nem pra saber se é verdade ou mentira, mano Provavelmente é verdade Porque quem, tipo, se você mora com seus pais, o quarto é do lado ali Provavelmente é verdade, mano Aí ele tirou dessa situação uma maneira de fazer um vídeo E esse vídeo constrangiu a mãe dele Porque pra mãe dele é uma coisa que aconteceu realmente e deixou ela constrangida Porque ele é um vídeo que ele tá fazendo pro Tik Tok É um vídeo que ele tá fazendo pra gente e... Ele é bom Ele é bom Criatividade dele é porra A criatividade dele é... É surreal, né? Surreal Olha, meu irmão, todo dramático que eu roubei o brinquedinho de fumante dele Eu sou o Miguel Eu fumo coisa Caramba, mano Caramba, mano Caramba, mano Não Já existe esse vape elétrico O vape é elétrico, né? Eu tenho quase certeza que vão criar um narguile elétrico Ah, mas já tem o vape O vape é portátil Foram um narguile elétrico Pra você ligar na fumada Tem tamanho de narguile E fica saindo... Você põe meio litro de essência e fica saindo fumaça ali o dia inteiro, tá ligado? Igual uma máquina de fumaça de balada Eu acho que vão criar ainda isso se já não criaram, mano Meu amigo secreto Ele tem cabelo Ele também foi abandonado pelo pai quando tinha 4 anos de idade Desde lá Ele tem depressão Ansiedade Coisa de homem Coisa de homem Eu vim tem uma de Bitcoin É morena Duda Eu comprei tudo Maria, eu tô Ah, mano Caramba Caramba Tem horas Tem horas que eu acho que é ele Não é um personagem, tá ligado? Porque A gente Se você ver no Tik Tok dele lá Não tem Não tem ele Real Tipo Real Só tem ele dessa maneira Pra gente acaba sendo esse cara aí Você vê na rua esse mano cringe Esse mano vergonha alheia, tá ligado? Que Inconveniente Ali no No caso Amigo secreto É um pouco inconveniente, né? A minha amiga Ela Foi abandonada pelo pai Tem depressão Coisas de jovem, sabe? E Já tem Não, isso ele não falou Mas Eu falarei Ho, ho, ho Lindas flores Pela jovem A carinha dele Qual o sentido desse vídeo? O sentido desse vídeo é não ter sentido mano Quanto mais sem sentido o vídeo, melhor Por que ela tá com o olho Alaranjado? Mãe Mãe O vaso entupiu Ai, a gente viu isso amanhã Eu não sei o que fazer com esse cocô que eu coloquei nessa É Mano do céu Mano do céu Da onde sai essa criatividade cara? Sai essa imaginação O cara foi acordar a mãe dele para não entupir o vaso Amanhã a gente resolve Cadê esse cocô que eu coloquei aqui na sacola? Pelo menos Pelo menos Deu pra colocar na sacola né Sinal que não tava mole O pé na areia A caipirinha Água de coco A cervejinha O corte seco O corte seco do final Não dá nem pra ver a bola batendo na cabeça dele Bom dia Bom dia Eu tô no terceiro lado Antes que der uma paradinha Eu não tenho vontade se tu quiser Que isso Mano do céu De repente o prédio ficou mais bonito Que isso Tu já tá morando aqui já passou Entendeu? Olha que eu vou parar aí Olha que eu vou parar aí Olha que eu tenho que você andar aí Aqueles 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 Nossa mano Caramba muito bom Muito bom É uma vergonha mano É uma vergonha alheia que dá Uma vergonha alheia que dá Que você ri porque Você ri porque não é com você Por isso que a gente ri desse tipo de vídeo A gente fica com uma vergonha Porém a gente lembra que não é você que tá nessa situação E acha engraçado Porque é um Mano Eu ali do lado Se eu tivesse do lado dessa situação Eu não ia dar risada Eu ia ficar com vergonha por ele P.O.V., você é o presidente da Rússia, Putin E me pergunta de qual lado da guerra eu tô De qual lado da guerra tu tá, Rafael? Eu tô do teu lado, Putin Não tem porque se preocupar Ufa, ainda bem Eu vou me virar aqui de costas pra fazer Ai, ai Isso é pra aprender a não fazer mais guerra Ok, desculpa Eu vou virar aqui, gente Eu vou virar aqui, gente Eu vou virar aqui, gente